Frente a frente, quadro novo aqui nos Donos da Bola. Quem vai estar de frente a frente hoje aqui? Diego Alves com Paulo Vitor. Diego Alves. Rafinha e Léo Moura. Diego Alves ou Paulo Vitor? Diego Alves. Diego Alves. Rafinha ou Léo Moura? Rafinha. Vamos lá, Rodrigo Caio e Pedro Jeromel. Pedro Jeromel. Aí pega, hein? Acho que essa já é uma disputa mais dividida. Eu não sei não, hein? Eu fico com o Rodrigo Caio. Acho que nesse momento eu fico com o Rodrigo Caio. Eu fico com o Jeromel. Por que Jeromel? Jeromel. É um jogador que tem mais experiência, é um jogador mais determinante para o Grêmio do que o Rodrigo é para o Flamengo. Por que Rodrigo Caio? Mas se eu fosse tirar no Paroímpico dos dois, eu hoje tirava o Rodrigo Caio. É mais decisivo. Escolhia, né? É, escolhia o Rodrigo Caio. Mais decisivo nas bolas paradas, melhor no alto do que o Jeromel, que é melhor na bola no chão. Rodrigo Caio. Por que Jeromel? Eu prefiro o Jeromel, a experiência dele. É um baita de um zagueiro. O Rodrigo ainda está meio que em formação ainda. Kahneman. 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 É, Rodrigo Caio, eu acho que o que é o Jeromel? Eu fico com o Rodrigo Caio. Por quê? Porque é mais jovem, o Jeromel já passou dos 30, mas é um bom zagueiro também. É, está voltando na conclusão também, Pedro. Mas é para contratar o jogador ou para escolher quem está melhor agora? Não, eu acho melhor o Rodrigo Caio. Ah, legal. Então ficou dois a dois aí, né? Agora, Pablo, Mario ou Kahneman? Kahneman. Aí, Kahneman. Kahneman. Está mais rodado no futebol brasileiro. Demonstrou mais. Embora seja muito bem o Pablo. Mas eu fico com o Kahneman. Mas hoje é o Kahneman. Kahneman é o zagueiro. Kahneman também? Um é espanhol, outro é argentino. O argentino dá até na mãe dele. Ele dá de pancada, é uma fé. Vai dar porrada doidado hoje lá. Olha, observa bem. Vai tomar cartão amarelo se não for de pulso. O outro é mais técnico. O Pablo Mario é mais técnico. Felipe Luiz contra Bruno Cortes. Aí não tem discussão. Não tem, né? O Ronaldo não escolheu ainda. Não escolheu, não me atropelou. Então eu vou dizer. Ah, desculpa. Pablo Mario. É tão ansioso que tá no jogo, Ronaldo. É tão ansioso. Vamos lá. Aí não tem briga. Aí também não tem. Felipe Luiz e Bruno Cortes, é Felipe Luiz, né? William Arão e Michel. Hoje o William Arão está ganhando. Boa briga, mas hoje está ganhando. Boa briga também. Está melhor o Arão mesmo, não mover. Aqui é uma briga boa. Gerson com o Maicon. Não, aí não tem. Hoje não tem briga. Gerson. Gerson, Gerson. Vitinho com o Matheus. 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 Matheus, o moleque joga muita bola. Vitinho ainda não disse ao que vê. É, eu também fico. Até porque as posições não combinam. É verdade. Mas o Matheus é mais meio. Se fosse o Rascaeta ali, eu ficava o Rascaeta. Olha, eles já fizeram a nossa escalação aqui, ó. Ó, Eberton Ribeiro e Alisson. Eu fico com o Eberton Ribeiro. Não tem discussão. Não tem discussão. Embora o Alisson seja um bom... Gabigol com o Diego Tardelli. Gabigol. Gabigol. Hoje Gabigol. Bruno Henrique com o Eberton. Olha, a briga é boa. Tem empate? Mas eu... Então, vamos lá. Não tem que escolher um. Eu escolho o Eberton. Eu também vou de Eberton. Por que Eberton, Ronaldo? Porque é um jogador... O Bruno Henrique também é goleador. Porque ele se mexe, ele vai pelo meio, ele cabeceia bem. Mas eu acho mais incisivo o Eberton. Ele vai pra dentro e vai driblando e vai pra dentro do gol. Eu acho. Olha, guardando as devidas proporções, a gente ia fazer assim. O Messi e o Cristiano Ronaldo. O Bruno Henrique tá muito mais pro Cristiano Ronaldo. Ele é decisivo. Ele é um operário padrão. E o Eberton é mais artista. Eu hoje fico com o Bruno Henrique. Eu fico com o Bruno Henrique também, porque o Bruno Henrique, na ausência do Gabigol, ele mostrou que é um grande jogador e segurou a onda do Flamengo. E ele joga lá por dentro. Ele joga até por fora. O Eberton é mais por fora. Melhor cabeceador. Ele não é múltiplo, não. E agora? JJ contra o RG. Renato Gaúcho. E aí? René Simões. Pela revolução que vem fazendo o Jorge Jesus, eu acho que hoje seria o Jorge Jesus, até posicionamento do campeonato. Mas a gente não pode desprezar os três anos do Renato. O Renato vem fazendo um trabalho de recuperação dos jogadores excepcional. Nesse momento, hoje, agora, eu boto o Jorge Jesus, mas dando um voto de louvor pro Renato. Fantástico. Geraldo Leite. Apesar de todo o grande trabalho do Jorge Jesus, que é realmente revolucionário, eu vou me render ao histórico do Renato. Não é esse ano que ele está bem. Ele está bem há três anos. Com times remediados, pegando jogadores que você não aposta mais, botando pra jogar no time do Grêmio. Então, fico com o Renato Gaúcho. Com orçamento pequeno, né? Com orçamento pequeno. Que, pra mim, vai ser o futuro substituto do Jorge Jesus do Flamengo. Vamos lá. Renato Gaúcho disparado. Renato Gaúcho disparado. O elenco que o Jorge Jesus tem, até eu treinaria. O Renato Gaúcho disparado. Mas o Abel treinou e não fez nada. Muito pelo contrário. Mas o Abel não tinha todo esse elenco. O Abel não tinha Gerson, não tinha Rafinha, não tinha Felipe Luiz. Tinha o Rodinei, que jogou pra caramba. Tinha o Rodinei, tinha parado. Foi o melhor jogador. Mas o Rodinei foi o melhor. É o que falou o Heraldo. Porque, apesar do grande trabalho que faz Jorge Jesus no Flamengo, concordo com o Mauro, o elenco do Flamengo é totalmente diferente do Flamengo. Qualidade técnica. Agora, o Renato recebe o meu voto porque Léo Moura, vamos lá. Corteio, 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 Tateiro, 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 Jael. Jael. Não, Jael não tá jogando já foi embora. Mas jogou, contemplou. Então tem que tirar o mérito só o Renato. Vai decidir, o Flamengo é favorito? Na minha opinião é. Mas tem que tirar o chapéu pro Renato. É, 7x4 então pro Flamengo. O empate entre Rodrigo Caio e Pedro Jeromel. Vantagem com mais de 50% do Flamengo. Antes do jogo é o que você tem que fazer. Meu time é melhor ou pior? Compara isso e agora vê os cuidados que eu tenho que tomar. Ok.